Vou batalhar com os índios Eu quero muito ver como é que é Vamo, vamo, vem, vem pra mão, vem pra mão Vem pra mão Vamo, vamo Vamo, vamo Fala meus queridos, bom Hoje nós estamos aqui novamente No The Isle E hoje eu estou aqui jogando Com o Hiperendocrine Carnotauro Ou Hipocarnon Não sei como vocês preferem falar Aqui do meu lado tá O meu amigo Hipocarnon E aqui na frente tem O Hiporex E o Magna Tirano Deixa eu mandar aqui uma amizade pra eles Aí é boa Tem aqui muitas carcaças De outros Hipos Que passaram por aqui Parece que o Hiporex eliminou todos Porque ele é Um Hex modificado Então O Hex normal quebra a perna Então o Hiporex também quebra Isso pode ter dificultado aí Os outros Hipos Vamo lá, vamo ver o que a gente consegue Olha só Olha só o Quedrox Meu Deus Olha o Hipo Espino Correndo aqui Eita, eita Calma, calma Calma Amizade Olha, amigo Ele é amigo Caramba, que susto Olha esse Hipo Espino Galera Que bonito Ele é muito grande Ele é muito grande Três jeitos diferentes Aparecei que colocou a perna Num triturador Olha, meu amigo aqui Tá no meio do mato Escondido Tadinho dele Ele é tímido, gente Ele é tímido Ele aqui Ui Ele me mordeu Vocês viram? Olha, qual é a tua? Olha Olha, esse Hipo Espino aí Eu já não gostei dele Eu não gostei dele Você ouviu? Você ouviu que eu não gostei de você? Ó, uma mordidinha Só pra tu ficar espessa Você também me mordeu? Pronto Agora a gente tá kit agora Fala pra esse bicho Me deixar em paz Eu não aguento mais Sai daqui Você tá me bicando a meia hora Sai daqui Ai Meu Deus Ele não morre nunca Eu vou levar ele para os outros Hipos Olha aqui Meu Deus do céu Gente, me socuda Hipo Rec, socorro Sai daqui Olha lá Ele não morre 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 Ele é pequeno perseguido Ele não morre Cadê ele? Morreu? Oxi, será que ele morreu? Ué Que doideira Bom Essa região aqui Tá bem fraca De Hipos Então eu vou subir Aqui ó Tem Aquela pedra grandona lá em cima Tem um lago lá Eu quero ver se tem Hipos lá também Algum lá Né? E se você joga The Isle E quer saber como jogar aqui com os Hipos É só passar aí na descrição Do vídeo E baixarem o arquivo que eu vou deixar aí na descrição Tá? Que é uma versão antiga do The Isle Onde os Hipos estão liberados Daí você entra no server E joga Tá? Vamos lá Vamos subir aqui Rapidão Aí Perfeito O Hipocarno Se vocês não sabem Ele é o Hipo mais novo Lançado no caso Assim que dê pra gente jogar Ele perde apenas para o Hipo Uta Mas o Hipo Uta ainda não foi lançado Não vi ninguém jogando com ele ainda Tem poucos registros sobre o Hipo Uta Tá? Na minha opinião O Hipocarno é o Hipo mais bonito Ele não é tão alto quanto os outros Né? Vocês acabaram de ver Mas Ele É um dos mais fortes Tá? No arquivo Do Do Hipo Ele é apelidado como uma besta Né? Uma besta Sangrenta Tá? E basicamente A história do Hipo Dos Hipos, né? Só que eles foram dinossauros modificados Eu vou fazer um vídeo Se vocês quiserem É claro Falando dos Hipos, tá? E já deixa aí nos comentários O Hipo que você quer Que eu grave no próximo vídeo, tá? Tem o Espino O Hipo Rex Deixa aí nos comentários Qual É O próximo Hipo Tá? Que vocês querem que eu grave Hoje eu tô aqui de Hipocarno Olha só que lindo esse Hipo Mas tem vários outros aí Só vocês escolherem Olha O Hipo Espino Ele voltou Meu Deus Uma Titanoboa Olha isso, galera A Titanoboa Caramba Eu nem sabia Que ela estava no jogo Se vocês não sabem A Titanoboa é um projeto É Que foi deixado de lado Tá? Do The Isle Tem uma foto dela De como ela está parada Que ela pode vir no futuro Do Everima Né? Mas caramba Até isso Eles conseguiram É Lançar aqui Nessa versão do The Isle Olha só Ela nem tem animação, galera Pra vocês verem Olha isso Ela até buga Que legal, gente Que Da hora isso Muito bacana Essa versão do The Isle Traz Muitas coisas Interessantes Que no normal Não tem Né? O dono do jogo Podia deixar os Hipos Aí, né? Porque o jogo Tá muito parado Muito chato Tá? Fazer um vídeo No The Isle Agora Tá muito difícil Então Ia ser bem interessante Olha como é que ela vai voar Fumando É muito engraçado Ela andando, velho Tá chegando Dois Hipospinos Aqui na área O Hipospino andando, velho Me dá muito medo Porque ele realmente É uma criatura Muito Muito Modificada Nossa Nossa Olha só Essas As placas Dele Olha só As velas A cauda A pedra na cauda É muito bonito Muito bonito Esses Hipos O Hipospino Ele é um Hipo Meu Deus Um Brachiosauro Chegou aqui Caramba Nem sabia Que tinha aqui Caraca Tá muito legal Bom Agora Tá paz e amor Mas daqui a pouco A porradaria Começa Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que pode ser eu O motivo Dessa porradaria Né? Pessoal Eu não aguento mais esperar Não aguento Eu vou Batalhar com os Hipos Eu quero muito ver Como é que é Vamos Vamos Vem Vem pra mão Vem pra mão Vem pra mão Vamo 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 luta Vai Toma 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 Aí sai 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 Se afasta Aí Morde Morde Corre 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 Você pega Nossa Ele é muito rápido Ele é muito rápido Olha Estão Deixa eu ligar aqui Meu bote Já Pra ele passar Correndo Carregou meu bote 3 2 1 Calma aí Eu quero que eles gritem Estão Na minha direção Agachado Pronto pra atacar Vai esse aqui 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 Dois de uma vez Aí Aí Morde Aí Morde 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 Foca em um Foca em um Foca em um Foca Aí Aí Morde Morde Se afasta Se afasta Vamo Aproveitar Da nossa velocidade Pra poder Ganhar vantagem nisso Olha Eles ativaram O modo Deles ali Toma 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 Sai 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 Nossa É muito rápido Toma 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 Ai Agora corre Fode 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 Ele tá Ele tá Atrás Ele tá Oh Tão muito nervoso Aí vou parar Vira Toma 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 Eu tô muito machucado Ah Tá bom Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Você venceu Você venceu Eu tô machucado Eu tô machucado Tá Tá Você venceu Você venceu Você venceu Eu tô ferido Eu tô ferido Não Tô ferido Tô ferido Calma Tô ferido Meu Deus do céu Ai Mas eu ainda quero Eu ainda quero terminar Essa batalha Ai Vai Vai Ai Morri É galera Não Não teve jeito Realmente Tivemos azar agora Mas bom pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Já deixa aí nos comentários Qual é o próximo hipo Que vocês querem que eu jogue Tem vários Tem o hipo rex O hipo espino O hipo giga O magnatiranus O euro espino E outros animais aí também Como vocês viram Brachiosauro E etc Então já deixa nos comentários O que você quer Beleza E esse vídeo aqui Foi a volta Né Do canal Né Entretanto foi a volta do canal Tá E Espero que vocês gostem Deem ideias aí De outros jogos Que vocês conhecem Tá Para Para o próximo vídeo Então muito obrigado Por terem assistido Valeu Até mais E Tchau 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 Obrigado.